Muito bem, pessoal, mais um concurso público com inscrições abertas. Foi publicado o edital para o concurso da Prefeitura de Blumenau. Já tinha saído um outro edital para a área da educação e agora o edital 2 de 2021 traz diversas oportunidades aqui na Prefeitura de Blumenau. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as principais informações sobre esse concurso, os cargos e os conteúdos que vocês devem estudar para essa prova. Pessoal, esse edital prevê as inscrições, então, a partir de hoje, dia 29 de outubro, e vocês podem fazer a inscrição para participar desse concurso até o dia 30 de novembro de 2021. A prova objetiva está prevista para o dia 30 de janeiro. Então, temos aí três meses para estudar para essa prova, para chegar no dia 30 de janeiro, sabendo tudo, para conquistar essa vaga. Cargos que tenham prova prática ou física, tem ainda a prova no dia 20 de fevereiro. Muito bem, quais são, então, as oportunidades que são oferecidas neste concurso público? Antes disso, o edital que eu estou mostrando para vocês, vocês acessam nesse link, concursos.furbi.br. Nesse link vocês vão encontrar este edital e com todas as informações que eu vou mostrar. A taxa de inscrição para nível fundamental é R$ 60,00, para nível médio e técnico R$ 90,00, e para os cargos de nível superior R$ 130,00. Vamos, então, agora, seguindo para ver, então, justamente quais são os cargos oferecidos e os conteúdos. Bom, vamos direto aqui para o anexo que mostra os cargos e também as remunerações. É claro que isso é essencial para saber se vocês querem fazer este concurso. Então, o primeiro anexo que nós temos é justamente os cargos, remunerações e carga horária. Olha só, este concurso oferece oportunidades para administrador. Para o administrador, então, tem que ser formado, é claro, em administração. Para uma carga horária de 30 horas semanais, tem o vencimento de R$ 3.584,00. Para analista de informática, R$ 2.782,00 o vencimento. Para arquiteto, R$ 3.584,00. Para arte-educador, tem que ser formado em educação artística, R$ 1.886,00 a remuneração. Para o assistente social, R$ 3.584,00. Para o auditor fiscal tributário, R$ 4.779,00. Para fazer para o auditor fiscal tributário, tem que ser formado em direito, ou contabilidade, ou administração, ou economia, ou áreas afins. Então, o edital deixa uma margem para que cursos semelhantes a esses também sejam aceitos. Bibliotecário, R$ 1.886,00. Biólogo, R$ 2.209,00 o vencimento. Tem também oportunidade para cirurgião dentista, para economista, para educador ambiental. E o educador ambiental tem que ter nível superior em alguma dessas áreas aqui mencionadas no edital. São várias áreas que são aceitas. Enfermeiro, engenheiro agrimensor, engenheiro civil, engenheiro de tráfego, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geógrafo, geólogo, médico em diversas áreas, também médico veterinário, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional. Esses são os cargos de nível superior neste concurso. Esse concurso também oferece oportunidades de nível médio e técnico. Tem o cargo de agente administrativo, o cargo de agente de combate a endemias, agente de defesa civil, auxiliar de consultório dentário, cadastrador imobiliário, educador social, fiscal de obras e posturas, fiscal de serviços públicos, fiscal do meio ambiente, guarda de trânsito. E aí tem os técnicos em agrimensura, agropecuária, enfermagem, higiene dental, informática, meio ambiente, vigilância sanitária e saúde ambiental. Esses, então, são os cargos para os quais você pode se candidatar em nível médio e técnico. E tem ainda cargos de nível fundamental, que é o agente de serviços especiais, de vigilância, de zeladoria, cozinheiro, motorista. E o motorista tem várias opções. Para quem tem só a carteira CNH-B, tem um cargo. Tem também o motorista com CNH-C, com CNH-D, com CNH-D para transporte escolar, com CNH-D para atuação nas ambulâncias, na SAMU, no veículo de emergência. Também é operador de máquinas e servente de serviços gerais. Esses, então, são os cargos oferecidos. Vamos voltar agora um pouco no edital para dar uma olhadinha na distribuição das provas, que, claro, isso vocês precisam saber para se preparar para esse concurso adequadamente. O primeiro passo é saber, então, o que cai na prova, o que a gente precisa estudar. Bom, como que eles fizeram aqui? Para os cargos de nível fundamental, médio e técnico, a prova tem 40 questões. São 40 questões, todas têm o mesmo peso, 0,25 cada questão. E aí são 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de conhecimentos gerais e legislação, eu já vou mostrar para vocês o que é isso, e 20 questões de conhecimentos específicos. Os conhecimentos específicos vão ser diferentes para cada cargo. A língua portuguesa e a legislação e conhecimentos gerais é igual para todos os cargos nesse concurso, só muda o específico. Então é isso, se você for fazer o concurso para nível fundamental, médio ou técnico, é essa a distribuição da prova, 40 questões sobre esses conteúdos. Quem for fazer para os cargos de nível superior, são 50 questões. Aqui nós temos mais questões de conhecimentos específicos, sendo então 10 de língua portuguesa, 10 de conhecimentos gerais e legislação, 30 de conhecimentos específicos. É isso. Vamos agora ver então o programa de provas que está no anexo. Nos anexos desse edital, vocês vão encontrar os cargos que eu já mostrei para vocês, com as remunerações e com os requisitos, para que você possa se candidatar. Esse é o primeiro anexo. O segundo anexo traz as atribuições dos cargos. E aí, se você quer saber o que faz o administrador aqui na prefeitura, você pode vir aqui nas atribuições para dar uma olhadinha. Aí está tudo bem explicado, então, o que faz cada cargo. Passada essa parte do edital, que tem as atribuições, e são muitas, porque são muitos cargos, nós vamos encontrar os conteúdos. Vou passar aqui para vocês, para mostrar para vocês exatamente o que nós temos que estudar para essa prova. É muito cargo, chegamos aqui. Bom, vamos lá então. A situação aqui é a seguinte. O conteúdo de língua portuguesa, de conhecimentos gerais e de legislação, é igual para todos os cargos nesse concurso. Então, se você for fazer o concurso para nível fundamental, médio, técnico ou superior, o conteúdo que vocês têm que estudar é o mesmo em todos os cargos. Qual é o conteúdo? Língua portuguesa é um conteúdo habitualmente cobrado em provas de concurso. Interpretação de texto, função de linguagem, colocação pronominal, acentuação gráfica, pontuação, ortografia, classes gramaticais, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbal, numeral, preposição, conjunção, intergenção e advérbio, regência nominal e verbal, crase, concordância nominal e verbal, aspectos sintáticos e semânticos, análise sintática, sentido dos vocábulos, significação das palavras e processos de coordenação e subordinação. É isso que vocês têm que estudar aqui em língua portuguesa para esse concurso. Na parte de conhecimentos gerais e legislação, são, na verdade, dois conteúdos distintos, que estão na mesma parte do edital. Vão ser dez questões sobre a legislação municipal e os conhecimentos gerais. Aqui não tem uma regra. Eu não posso afirmar para vocês, por exemplo, que vão ser cinco questões de legislação e cinco de conhecimentos gerais. Não. Pode ser que a banca faça oito questões de legislação e duas de conhecimentos gerais. Pode ser que ela faça seis de legislação e quatro de gerais. Pode ser que ela faça cinco de cada. A gente não sabe como que dentro desse conteúdo vai ser distribuído. O que eu sei, por experiência própria, é que sempre que eles colocam leis municipais num edital, elas são cobradas em prova. Então, certamente, pelo menos quatro, eu até acho que mais, mas pelo menos quatro das dez questões vão ser sobre a legislação aqui do município de Blumenau. Porque a banca quer que vocês tenham realmente estudado a legislação do município. E para ajudar vocês na preparação para esse concurso, eu vou gravar aulas sobre toda a legislação municipal que está aqui no edital. Que são quatro leis que vocês têm que estudar. A lei orgânica do município, que traz as principais regras sobre a organização da Prefeitura e da Câmara de Blumenau. Nós vamos estudar aqui, então, a lei orgânica. Eu vou explicar para vocês como que funciona a organização política do município e todos os direitos assegurados nesta lei. Depois, nós vamos estudar o Estatuto dos Servidores Públicos. A lei complementar, 660 de 2007. Essa lei é onde estão os direitos que vocês, que vão passar nesse concurso, terão como servidores da Prefeitura de Blumenau. Depois, eu vou mostrar para vocês o plano de cargos e carreiras do Executivo, que é a lei complementar 661 de 2007. Nesta lei está como que funciona a carreira de vocês. Vocês vão ingressar na classe inicial do cargo, com o tempo vocês podem crescer na carreira. A gente vai ver como que funciona a carreira dos cargos aqui da Prefeitura. E, por fim, a estrutura administrativa do município, que é a lei complementar 1234 de 2019. Essa lei estabelece como que está organizada a Prefeitura, quais são as secretarias, quais são os setores, o que faz cada um. E é isso também que nós vamos ver. Quando eu concluir as aulas sobre essas quatro leis municipais, eu vou preparar um grande simulado também, para que vocês possam testar os conhecimentos e chegar na prova com boas condições de acertar todas as questões da legislação municipal. Além da legislação municipal, que vai ter no nosso curso, vocês também devem estudar os conhecimentos gerais sobre o município, o estado de Santa Catarina e o Brasil. Nós temos aqui, então, aspectos históricos, culturais, geográficos, sociais e econômicos do Brasil, Santa Catarina e Blumenau. Esse conteúdo também é chamado popularmente de atualidades e conhecimentos gerais. Então, vocês devem saber qual é a origem do município, a questão da cultura. A gente sabe que a cultura alemã é muito forte no município de Blumenau, mas tem que saber todas as características culturais. características geográficas, onde é que Blumenau está situado no Brasil e dentro do estado de Santa Catarina, em qual região. E outros aspectos sociais e econômicos, da vida local, da economia, quais são as áreas econômicas mais importantes. Tudo isso vocês devem pesquisar sobre o município. Esse assunto nós não teremos no curso, porque o meu curso vai ser só da legislação municipal, só das quatro leis. Então, além de fazer o nosso curso de legislação, é importante que vocês busquem essas informações sobre o município. Muita coisa vocês vão encontrar na própria internet, no próprio Google, no próprio site da Prefeitura de Blumenau. Também, vocês precisam estar por dentro das principais atualidades. Olha só. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Saber, então, as principais novidades que nós temos. Desenvolvimento urbano brasileiro, cultura e sociedade brasileira, artes, arquitetura, cinema, jornais, políticas, revistas, televisão, música e teatro. Veja, é bem abrangente. É estar por dentro do que está acontecendo no Brasil, no mundo, no estado de Santa Catarina e em Blumenau. Desculpa, no mundo não. Não, é só Brasil. Do exterior não precisa, pela forma como está no edital, seria só Blumenau, Santa Catarina e Brasil. Saber um pouco de tudo. Mas eu apostaria, para sugerir para vocês aqui, eu apostaria em questões mais ligadas a Blumenau e ao estado de Santa Catarina. Então, priorizem no estudo as quatro leis municipais de Blumenau. Vocês devem entender bem elas. E, além das leis municipais, também dei uma pesquisada sobre as principais informações sobre esses aspectos históricos, culturais e geográficos do município de Blumenau, principalmente. Aí, depois, no edital, vem os específicos de cada cargo. Conforme o cargo que você escolher, aqui, neste edital, você vai encontrar quais são os conhecimentos específicos que você deve estudar. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise do edital. É importante que vocês acessem o edital e vejam todos os detalhes do cargo para o qual vocês vão se candidatar e comecem, agora mesmo, a estudar e se preparar para este concurso. Para ajudar vocês, agora, no mês de novembro, eu vou gravar as aulas sobre a legislação municipal de Blumenau. Vou começar no mês de novembro e, até o mês de dezembro, esse curso vai estar concluído para vocês, com todas as aulas e o simulado disponível para que vocês possam estudar. e treinar com muitas questões inéditas que eu vou elaborar, tentando adivinhar como que a banca vai cobrar essa legislação municipal na prova de vocês. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise do edital. E eu espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação sobre a legislação municipal de Blumenau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.